Doze horas e trinta e nove minutos, voltamos e já tem o participante que tá no telefone. Alô! Oi! Naoca! Como é que é? Naoca! Pera aí, pera aí, pera aí. Diretor, o que que ela falou? Naoca? Oi, Naoca! Valeu! Uma salva de palmas aí pra participante. Agora não desliga, não desliga. Fala com a nossa produção pra você receber as coordenadas aí, como que vai receber o prêmio, tá ok? Até passou lá pra produção. Olha só. Agora eu vou aqui deixar aqui o convite direitinho aqui. Vou caminhar até aqui a Márcia Lasmar. Já estou aqui te esperando. Quarta-feira maravilhosa é essa, né Márcia? Show de bola essa quarta-feira. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Uma ótima tarde. Estamos acabando mais um dia de trabalho, mas amanhã tem mais. Feliz da vida, né? Quando a gente vem pro trabalho que a gente gosta, a gente fica feliz da vida. Show de bola! Uma boa tarde. Boa tarde a todos de casa. Amanhã estamos aqui novamente. Tchau, gente! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!